Salve rapaziada, tô aqui antes do vídeo pra divulgar pra vocês o meu canal na Twitch, certo? É twitch.tv barra simaglia Esse clipe eu acabei, eu tinha acabado de achar um shiny cadabra E mano, tá acontecendo muitas coisas na Twitch E eu gostaria que vocês me acompanhassem lá também, beleza? Eu não sei porquê, eu não consegui clipar o momento inteiro, mas tá aí o shiny cadabra Então é isso, guys, tô completando as tasks, etc, tamo junto Fala galera, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E bem galera, no vídeo de hoje eu estou feliz, estou contente Pera aí, deixa eu só responder um maluco aqui Quem tá querendo comprar meu broche Seguinte Como vocês viram pelo título aí Eu tô jogando alt-pokémon faz mais ou menos uns 5 dias Calma aí, mano, eu te respondo já E... eu tô aqui com o Big Que o Big foi muito importante nessa aquisição Que foi meu segundo pokémon shiny Meu segundo, cara Em menos de uma semana jogando O primeiro foi o shiny Ninetales Que eu consegui ir pegando o Bulldoze Mais um K E... o Ninetales pra mim foi um pokémon excelente Tá? Ninetales não vai ser substituído Porque ele tem uma nature que eu gosto muito Que é a nature bold Eu tô montando um time só de pokémon fêmea Porque eu gosto mais, né? Me agrada E... Eu consegui mais um shiny Tá? Ele é um shiny... Cara, eu vou mostrar logo, velho Shiny Blastoise Meu shiny Blastoise, cara Tô muito contente Porque eu consegui pagar até que barato nele Eu paguei 10k É... 13k Nele E... cara É um pokémon que eu gosto muito, cara Um pokémon que eu gosto muito Os temes dele Eu vou mostrar pra vocês agora Um teme que eu não gostei muito Vou ser bem sincero Foi o Raindense Mas... Eu vi a galera tirando o Skull Bash Se não me engano Colocando outros temes Ele aprende bastante teme, cara Ele aprende bastante teme bom Waterfall é muito bom Rock Tomb Girobal Rock Slide Rock Splash Bulldoze Cara, Bulldoze é o teme mais... Usado, né? Atualmente Rock Smash Water Pulse Ele aprende bastante teme bom, cara Aprende bastante teme E ele foi um pokémon, cara Que eu gostei muito Eu consegui numa oportunidade aí Obrigado aí pro Big É um Blastoise normal E é isso, cara Eu vou mostrar pra vocês agora Os temes dele Provavelmente vocês já viram Deixa eu mostrar ele aqui O Raindense Que é essa skill Um Surf Eu não tenho o Dex dele Deixa eu dar Dex Filha da puta Deixa eu dar Dex no Toise Eu não tinha Dex dele Stats Ele tem 3 de Stats De Speed E 4 de Força Os Moves deles Eu já mostrei A descrição dele Tem Becos d'água Aqui pro Superbore Tenso de Zocasca Tá, etc As habilidades dele Rock Smash Dig Dive E Surf Por enquanto Eu vou tirar a Milotic Do meu time Ela é nível 100 Eu vou deixar lá No meu time de pokémon Normal Mas pro futuro, né? Eu vou só precisar agora Os HMs dele Os HMs não Os TMs Que é o Raindense Tem o Surf O Byte Que é Point Click Skull Bash Waterspult Scout Que é Target Ice Bean Flash Cannon Eu acho que eu vou tirar Um desses dois aqui, cara Eu gosto muito mais do Ice Bean Outer Sphere Então tá bom E o Hydro Cannon Ele tem 3 ataques Que é em linha reta E isso não é muito bom Se eu conseguir substituir Um desses Esses dois aqui Colocar algum time melhor Eu vou conseguir sair ganhando Entendeu? Eu vou conseguir Bastante É Não tá saindo Outer Sphere Não sei porquê Eu vou conseguir bastante Habilidades boas Em área, né? Então é isso, guys Esse foi só um vídeo Pra mostrar pra vocês O meu progresso Em uma semaninha de jogo Eu estou Um pouco tenso Vocês podem perceber Pela minha voz Não está tendo live Esses dias Pelo motivo que Eu tenho exército Eu fui aprovado Naquela porra E eu não quero Amanhã Dia 29 Que é quarta-feira Eu vou Tentar pegar Minha reservista De novo Porque a primeira Foi negada E eu fui aprovado Tá? E eu espero Que vocês torçam Por mim, cara Então é isso, guys Muito obrigado Aí pro Big Já me dá mais um salve Pra ele Dá um salve E é isso, cara Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Cara, muito obrigado Todo mundo que tá me ajudando Tá me oferecendo ajuda Daqui no mundo green De novo, né Então é isso, guys Muito obrigado Ele cagou pro salve Que eu pedi pra ele mandar Mas é tudo bem Eu tô no clã dele agora Então é isso, guys Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até mais Fui, galera Tchau